e novamente eu e a nossa mama na missão de pegar os brutos né mama é oi pessoal boa tarde bom dia boa tarde boa noite que deus abençoe vocês grandemente estou aqui novamente e hoje eu quero pegar os brutos hoje não é vai se deus quiser hoje não é vai de barco barquinho deus é fiel para quem perguntou esse barco aqui ele tem cinco metros semi chato tá ele tem cinco metros e ele é um semi chato muito bom o motor é um suzuki suzuki 15 hoje nós vamos pegar aqui ó nós tá desembarcando aqui na prainha de cardoso e não vai longe não última vez que eu fui fazer esse tipo de pescaria nós fomos longe eu o jabinha marielle hoje nós vamos pescar por aqui mesmo lá mais um pouquinho lá para baixo assim ó tá e hoje eu vou tentar pegar um dourado mas não é aqueles dourados que vocês me veem pescar na varinha de bambu não eu vou em busca dos grandes né mãe tentar pelo menos né e também o pescaria de peixe de couro né mãe tentar pegar uns barbados aí pescaria na rodada enfim deixa deus pro ver aí para nós aí você tá na mão de deus e é isso aí acompanha o vídeo e bora pescar bom já estamos aqui no meio do rio tá minha mãe vai ficar lá no bico do rio pescaria na rodada porque o barco ele não fica poitado tá ele fica sorto no meio do rio e o vento vai trabalhando para nós vai arrastando um barco e com isso vai os lambari vai vai se arrastando lá no fundo tá aí ó duas varas da mig com mulinetinho joker ó na espera aqui tá e essa daqui ó usando a experiência que eu vou adquirir lá no rio Miranda Mato Grosso do Sul aí ó vai ser para dourado lambarizinho tá com encastor e uma boia tá mais ou menos um metro e vinte mais ou menos um metro e vinte um metro e trinta de chicotinho para baixo ó lambari vivo sortar ela aqui e deixar na procura na rodada quem sabe e passa um dourado grande aí e a gente não faz uma linda captura aí né mãe e vamos pegar vamos para pescar e lembra ainda quando tivesse a dourada ó pegou uma coisa aqui ó minha mãe já pegou alguma coisa ali ó vai dizer que é dourado eu acho que é dourado pelo que pulou ali pera aí eu tô acreditando não você pegou um dourado eu acho que você pegou eu acho que olha e não é pequeno não ó dourado meu parabéns olha é um dourado no meu parabéns e ele pegou de uma forma inusitada do fundo e ele pegou no fundo não pegou na Boia é uma grande para bem Nama ae ofereço para todos os inscritos e todos estão assistindo todo que acompanha nossos vídeos aí o ofereço para todos vocês aí Coisa linda, hein? A minha família pra todos Parabéns, olha, tira aí Lindo, mãe, parabéns, arranca aí, vê se você consegue Se ele morde? Não, lógico que morde Pera aí, cuidado que não machuca ele Deixa eu ver se você consegue tirar o londol Cuidado com os dedos dele, hein? Pegou bem no cantinho, tá difícil, hein? Deixa eu dar uma Uma oxigenada nele Manter a saúde do peixe Intacta Aê, gente, valeu, né? Tá esperto com as minhas varinhas, né? Aí, ó Parabéns, mano Primeiro peixe do dia, um dourado Olha vocês, meus inscritos, ó Deus abençoe Que acompanhe o canal do João Abisson Olha o outro, mano Impressão minha Parece que eu ouvi Vai lá Olha lá Douradinho Vai pra vida, garota Vai pra vida, garota Ó, aqui em Cardoso não é proibido A pescaria de dourado, tá? Você pode levar a partir de 60 centímetros Se eu não me enganar Acho que é 60 centímetros Se não for 60 centímetros Vou corrigir aí na tela pra vocês, tá? Mas se eu não me engano é 60 centímetros Porém eu indico vocês Pegou dourado, sorta, tá? Esse dourado tá repovoando nossos rios aqui Tá ficando uma coisa Aí mãe, aí Ou é enrosco? Então pegou dourado, gente Sorta pra vida Deixa os bichos crescer aí Se esse peixe é tão esportivo É isso aí, né mãe? Nós vamos pegar Os barbados que a gente pegar Se a gente pegar o peixe de couro aqui A gente vai levar embora Oh, amigo Olha, era ele que pegou Oh Peguei, só não sei Bicho bom, eu acho, hein? Vamos ver Ih, vamos ver aí Vai, gostou, ó Pega piranha? É, é piranha mesmo Ó, piranha é muito grande Cortou ela só ali, ó Não quer piranha não, mãe Agora só, não vê? Nossa, olha o tamanho dessa piranha, mãe É, é piranha Olha Rapaz Isso não é piranha, isso é um pacu caranha Olha aqui Olha Tamanho da rodela Achei que era um barbatão, hein? Ganhão mesmo Meu, meu Olha, solta o tamanho Não vou sortar não, filho Vai embora Vai pro soia Bruta Bruta Ó Ah, e ele, mãe? Não acredito Tanto que você está esperando Então Tá pego? Não, não Sai, ó Também, mas fica pequeno Ah Brincadeira Roubou? Roubou Perdi a chance, hein? Ele pegou Eu fisguei Eu acho que tinha pego Aí eu foreguei Aí na hora que eu ia A linha estava passando Por debaixo do barco Eu acho que eu fisguei Escapou Ele voltou E pegou de novo Só que a linha estava bamba Fazer o quê? Eu espero que volte E ventar, viu? Descaria na rodada Tem que ter vento Porque senão O barco não anda Não roda Fica parado Olha que tapete Que virou Na hora que nós chegou Estavam umas marolinhas Legal Um ventinho legal Mas na hora melhor Para pescar Que é a parte da tarde O finalzinho da tarde Parou Ficou um tapete Assim, ó Não adianta Que não tenha ação O barco tem que correr Para a isca Se movimentar No fundo Tomara que Antes de escurecer Ainda vente um pouquinho, né? A gente Mostrar mais alguma coisa Para vocês Na boinha aqui Está lá armada Não até agora Nada Só deu sinal Na do fundo Cadê os peixes, mama? É agora nada Também, ó Paradinho desse jeito Não tem como, né? Pegar a barbada É, o sol já Se escondeu ali De trás das montanhas Já começou A dar aquela esfriada Os pescadores Já estão voltando Embora Para casa Oba É Mas é bom, né? É bom demais Carse, ó O barquinho aqui Dentro da água No meio do rio Vem lá Tem dia que é do peixe Tem dia que é do pescador, né? Hoje é o dia do peixe O peixe está ganhando Quer dizer Por enquanto, né, mãe? Por enquanto A gente não pode bater o martelo Enquanto nós Não tirar o anzol da água Ainda há esperança Vai que Entra um bruto aí De uns 3, 4 quilos E fala Só um Tá ótimo Deu tempo Para nós contar a história, né, mãe? Colocar as histórias em dia É Lembrar o passado Lembramos até do tempo Que eu tinha 2, 3 anos É Só o tempo passar, né A Itália É Não quer nem ver Conversando Contando histórias Relembrando Não está nem beliscando mais Parou de ventar Parou de puxar É Estava na hora de ir embora Não trouxe nem brusa de frio Mas a mama é insistente Ela quer ficar um pouquinho da noite Isso aí, pessoal Eu não vim preparado Aí gosta Aí gosta Com força Eu não vim preparado Para pescar à noite Por isso que eu não trouxe Iluminação Mas se a gente chegar A pegar algum peixe bom aqui Eu vou mostrar aí para vocês Dar um jeito de mostrar Né, mãe? É Nós liga o flash Liga a lanterna Mas que não vai mostrar Não vai mostrar Então se pegar alguma coisa aí No período da noite A gente vai mostrar para vocês Que agora Falta poucos minutos Para escurecer Aí, ó Para quem Quem vai pensar Ah, isso não ficou de noite Nada Aí, ó Olha como minha mãe Está toda entocada Aí, ó Olha aqui, ó Coleto Brusa Aí, ó Quase 10 horas da noite Já É, pessoal E daí está aqui As minhas varinhas ali, ó Só que eu já chamei Minha mãe para ir embora Porque Até agora Não virou nada Acho que vai ser difícil Verdade Muito frio Minha mãe ainda está com brusa E eu estou sem brusa aqui Porque É Não estava preparado Para pescar de noite E é só É, pessoal Deixa muito like Viu? Porque, ó Até a hora dessa Nós aqui, hein Para fazer vídeo para vocês Viu? Então deixa muito like aí Viu? Comenta bastante Não, não foi falta de tentativa, né mãe? É Então, olha a hora Que nós temos que ir embora Com a ciência nós teve Eu estou tremendo aqui Vambora, mãe Está frio demais Você está doido É isso aí, família Esse foi o vídeo de hoje Tá, infelizmente Tentei aí Pegar um peixe diferente Para vocês Mas Fazer o que, né? A natureza é assim mesmo Deus abençoe cada um de vocês Até o próximo vídeo de pescaria Se Deus quiser Tchau Tchau, obrigado, né mãe? Um beijo Obrigado, viu? Tchau